Hello there! E aí gente, aqui é a Daniele. E aqui é o Julio. E seja bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal. Sim, se não é inscrito, se inscreva aqui nessa porra, nesse caralho, que clica naquela porra que ele botar o vermelho lá embaixo. Caralho, vem sem mais um raio de pau com a gente. Você fala sempre brava essa parte, né? É sempre uma surpresa, né? Você nunca sabe o que eu vou falar, né? Nunca sei. Então é importante quando se inscrever, deixar aquele joinha e compartilhar com os amigos, porque hoje o vídeo de hoje... Tá muito louco. Porque o vídeo de hoje tá muito louco, tá muito massa. E a gente vai falar então sobre a segunda parte dos jogos indies. Exatamente. Há muito tempo atrás o Daniel e a Júlia falaram lá de cinco jogos indies que eles recomendam para todo mundo. De fato, são muito bons. E hoje a gente vai falar mais cinco aqui que são sensacionais. Alguns foram sugestões dos próprios inscritos e outros são jogos que a gente mesmo gosta. A gente gosta. Yeah! Então vamos começar então. Vamos falar já aqui de... De Shantae ou Shantae ou Shanti... Depende do jeito. Shantili. Shantili. A gente consegue... A Laria é muito feliz. Com certeza. Que é um joguinho muito bacana de plataforma aí com elementos de RPG e tal. Não tem elementos de RPG. Não tenho jeito. Não tenho jeito. Não. Que é um jogue muito legal de plataforma que tem uma personagem lá. Ela é uma piratinha lá que ela bate com os cabelos. Ela não tem espada lá. Ela usa o cabelo dela para bater. E a mina é louca. Ela bate com o cabelo. E a própria Shantae, né? É o nome dela. Shantae. E ela é uma piratinha. Ela vai andar nos lugares. Ela pula. Ela corre. Ela bate com o cabelo. Dá cabelado nas pessoas. Né? E esse jogo começou... Ele saiu lá muito tempo atrás no Game Boy Color. Foi feito por uma empresa indie. Mas a Capcom gostou tanto que ajudou na distribuição do jogo. Na publicação. Na publicação do jogo. Isso. E hoje... Em 2016 saiu o último dele. Porque as pessoas fizeram mais. Porque é um jogo muito bacana. Muito legal. 16 ou 14? 16. 14 foi o penúltimo. Ah, tá. É, porque são quatro Shantae. São quatro Shantae. E aí é muito bacaninha. Dá uma olhada lá. O jogo é maravilhoso. São quatro, não sei o que lá. Muito de qualquer forma. O Wii U. Isso. Steam. Se você quiser jogar também. Eu baixei para mim para jogar no Game Boy Color. Muito legal. Muito bom. Muito bonito. Sim. Até o Game Boy é lindo já. Sim, com certeza. Seguindo aqui, falando de jogos muito bonitos também. Nós temos um que se chama... Baldi's Story. Que ele é um Metroidvania ali. Feito por uma empresa indie também. E eles capricharam muito, muito mesmo nos gráficos. É... E como todo bom Metroidvania. Ele é completíssimo. Cheio de lugares para você visitar. Cheio de coisas para você coletar. Inimigos para bater. E é muito... Cara, eu... Quando eu fui jogar para fazer esse vídeo. E depois quando o pessoal indicou lá. Essa é a indicação também. Lá no outro vídeo. Eu fiquei abismada, cara. Nossa senhora. De tão bonito que é esse jogo. Seu cabelo tá se lavou? Lavei. Lavei ele hoje. Por isso que ele tá assim meio oleoso. Cheiroso. Não, tá bom. Cheirosíssimo. Então, se você gosta do gênero. Com toda certeza absoluta. Você tem que experimentar esse joguinho. Você vai adorar. Você vai passar horas aí. Matando todo mundo. Certeza que você vai curtir bastante. Sim. Agora vamos falar de um joguinho aqui. Secrets of Green Bear. Que é um joguinho lindo. É um joguinho do estilo preferido do... Do meu aqui. Do Dan. Que é um action RPG de fantasia. Ele é estilo Zelda. Então, aquela visãozinha meio de cima assim. Meio de boinas. Você passa a hora jogando. Você pode jogar. Olha que coisa delícia. Até quatro pessoas. Você tem três amiguinhos. Meu Deus. Que jogo delícia pra jogar de quatro. Jogar de quatro é muito legal. É, deve ser uma beleza. Você deve ter cuidado com o joelho. Por um tapetinho embaixo. Então, é um jogo aí muito lindo. É, tem várias... Tem estações do ano e tal. E é bonito. E você passa a hora jogando aí. Você nunca se cansa. Tem bastante skill. Tem craft também de coisas. E você pode customizar o seu personagem. Que é bastante legal. E tem uma coisa só sua, entendeu? Sim, sensacional. É um ótimo jogo. E aí, os indies sempre dão essa caprichada muito foda, né? E desregaço. Pegando mais ou menos da mesma câmera ali. Um pouco parecido ao estilo até. Vamos falar agora de Enter the Gungeon. Olha aí, um trocadalho ali de Dungeon com Gun. Né? Porque... Ao invés de você ter espadas, você tem armas de fogo, olha só, você entra nas masmorras e é trá, tré, pi, pau, você vai atirando em todo mundo, rapaz, e esse jogo é muito legal, porque você também pode jogar ele em co-op no mesmo computador, olha só, ele tem tela dividida, o que é algo que a gente adora aqui no canal, não só nós, como também o Daniel, exatamente, e ele tem o esquema dele, Ele é procedural, uma dungeon nunca é igual a outra, a mesma dungeon nunca é igual também, então se eu jogo na minha casa e eu vou jogar na casa do meu amiguinho, é diferente, muito legal, né? Nossa, muito legal mesmo, é uma coisa muito louca, o pessoal capricha muito nessas coisas, eu acho um absurdo, é verdade, demais, então eu vou falar do último aqui, que é o joguinho que o povo falou bastante e a gente também viu que é muito bonito, Sim, e ele é um jogo antigo já, ele é bem velhinho, mas olha, não é à toa que ele entrou nessa lista não, hein? Que é o To The Moon, a lua. To The Moon, é a lua, né? É a lua, até a lua, isso. Exatamente. E é um jogo muito legal, que ele pega uma ideia bem diferente aí de mexer com o sonho, de ter uma coisa meio fantástica assim na cabeça das pessoas, que é mais ou menos no estilo do filme, né? Daquele, o brilho eterno de uma mente sem lembranças e também na origem, né? No Inception, também tem ali um pouco, também, são algumas influências, talvez. E olha que absurdo isso, esse jogo, ele foi feito pela empresa indie, claro, e ele foi feito pelo RPG Maker, que é uma ferramenta grátis aí, é uma ferramenta que todo mundo pode usar e que ela é relativamente simples e fácil, mas o cara fez milagre fazendo esse jogo. Fez, colocou as trilhas sonoras maravilhosas, colocou uns negócinhos que... Sim, é um dos pontos mais altos do jogo, é a trilha sonora. Que regaçou e fez um negocinho que o povo pode fazer mais fácil ficar pirocudo. Lindíssimo, cara. Reza a Lenda, que é uma das tramas mais lindas de RPG da década, sabe? Nossa, é muito bom, com um final surpreendente. Então, se você gosta do estilo, ou se você tem curiosidade de conhecer, por favor, conheça, jogue To The Moon. Com toda certeza vai aí te fazer se emocionar muito. Procura aí, provavelmente tem pra Steam também, né? Sim, na Steam, com certeza. E ele sempre entra na promoção, já vi ele a R$2,00, gente. Então, mano, R$2,00... Pra um jogo desse, né? R$2,00 vale muito a pena. Todos esses tem na Steam, se vocês quiserem, se tiverem interessados em algum, dá uma olhadinha lá. Vamos dar uma força pros jogos indies, que os jogos indies são sensacionais. Com toda certeza. E pra ver se, né, ajuda aí também os indies a... Ah, ganharem mais espaço. Isso, porque Mercado Games é o canal da vida, mano. Até porque a gente não ia falar nada, não. Mas tem jogo indies brasileiro sendo produzido, que talvez vocês conheçam as pessoas... Ei, mas vamos deixar pra falar depois. Eita, porra, o que você tá falando, Daniel? Nada, o jogo do Spawn, não, não é isso. Não foi isso que eu falei. Não falei. Então, se você gostou... Eu falei do Daniel, tá? Desculpa. Se você gostou de você, porque você tem a barba parecida com dele. Ah, do meu irmão, né? Se você gostou desse vídeo, então... Isso é você que fala. Se você gostou desse vídeo, então, deixa aí o joinha, de novo, só pra ele relembrar. Compartilha com os amigos e adiciona os favoritos. E segue a gente lá nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Face. Tem o grupo aberto do canal agora, que você pode mandar memes, prints, qualquer coisa que você quiser sobre o canal. O link também está na descrição. Instagram. Vamos nos reunir aí em todas as redes sociais, que é pra gente trocar aquela ideia, pá, e tal. Mas legal. Deixem nos comentários, então. Quem sabe, se vocês gostarem, quiserem saber mais sobre o Jogos 1, a gente pode fazer uma terceira parte. Porque a gente gostou muito de fazer esse personagem. Com toda certeza. Então a gente se vê no próximo vídeo. Estamos esperando os comentários de vocês. Sim, até o próximo vídeo. Um beijo. Um grande abraço. Um beijo. Ele tá confuso. É. Deixa eu falar. Um grande abraço. Um beijo. E... Seja. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.